Abre o olho, cara. Abre o olho. Isso aqui é dinheiro, é tempo, vocês estão desempregados, a caralhada de vocês aí fudindo de dinheiro, fica, porra, acontecendo, acreditando em porra de maluco que passou, e no máximo dá pra ele dar uma matériazinha. Ou no máximo fazer igual a mim, de repente o cara é bom mesmo, direito público, como eu sou, modéstia à parte. Eu dou a matéria das quatro e foda-se. Aí eu posso dar, eu sou bacharel, caralho. Então tem uma porrada de dinheiro que passou pra inspetor, pra oficial de cartão, que é bacharel em direito. Maneiro. Agora, se o cara é um cara lá que só pegou, é o João Grilo, tá ligado? É o Chicó, é o cara da vida. Deu jeito e passou. Pô, irmão, desculpa te falar, mas você não tá habilitado a preparar ninguém. Olha isso. Olha o cara que passou na PRF 2019. A prova de 2021 veio totalmente diferente. E esse cara que passou em 2019 não passaria necessariamente em 2021. Deu pra entender? O cara que passou na PRF 2018 não passaria em 2021. O cara que passou em inspetor 2013, pô, o máximo que ele merece é parabéns. Daí a falar que agora ele virou habilitado a mentorar, é os caralho. Pô, irmão, pelo amor de Deus. Então é cada um no seu lugar. Vocês que estão aqui, liga pra porra da central. Investe na caralho de um curso, porra. Eu sou todo dia chamado a porra da atenção, porque caralho, o material tem que ir igual. Se eu gravei a porra do material não tá no PDF, eu tenho que tirar do PDF, mandar o PDF que tá justamente no blog. Porra, meu irmão, eu não vou pegar, bom, parabéns, hein? Duas horas hoje de penal, poxa, você está tinindo, hein? Um abraço, até amanhã. Pô, irmão, isso é mentoria. Não, veja bem, você tem que seguir o meu plano. Cara, o plano funcionou pra você, maluco. Quem foi que disse que o teu plano vai funcionar pra outra pessoa? Então, às vezes, eu já não acho nem... Eu achava durante um tempo que era mal o caratismo. Hoje eu já não acho que é mal o caratismo. Eu acho que é retardo mental. O cara acredita que ele tem... A modalidade dele pedagógica é servir. Porra, cara. Só quem dá aula mesmo, quem é professor, que sabe que cada pessoa tem uma peculiaridade. Um modo de entender, o cara é ruim em interpretação, é ruim em raciocínio lógico. Só quem é professor sabe essa pedagogia. O débil mental tá achando que tem a porra do me segue, que eu sou agora o velho da caverna. E agora é largar tudo e me segue. Pô, irmão. Assim, eu bato no serviço, vou continuar batendo. Vá pra porra. Quem é bacharel agora aí, a PF é PRF. A PF não, direito veio, mas nas outras veio rasgando vocês. A PRF rasgando vocês. Aí a notinha, 70. Agora eu quero ver um cara que tirou 70 falar que é mentor de PRF. Pô, vai te tomando o cu, irmão. Se tu tirou 70, tu não é bom. Tu é mediano, caralho. Aí agora tu vai querer virar mentor. E outro, o cara de 2018, que tirou 84, não tirou 84. A gente sabe que ele foi beneficiado com anulações. Então, porra, você não é um cara excelente. Você passou, beleza. Deu pro gasto, caralho. PRF tá nos melhores. Mas daí é você ser excelente. E porra, bota tua viola dentro, brother. Bota dentro do saco. Se adianta, brother. Vai se atrasar, brother. Pô, quem disse que passa na prova só com um pompom? Então, eu vou botar uma porra de T-Líder aqui pra, porra, motivar os caras a estudar. Ao invés de falar com o Evandro, Evandro, tira os professores. Bota uma porrada de T-Líderes ali com um pompom, motivando a galera pra passar. Porque ele tá falando que agora é só assim. Só contar a história triste que o cara vai passar, caralho. Aí vai, porra, bota ali uma planilha e o caralho. Pô, irmão. Pelo amor de Deus. Pedagogia não é universal. Tranquilidade. Cada um de vocês vão ter uma peculiaridade. Aí eu tenho que entender. Pô, por que o cara não entendeu essa porra de insignificância? Ah, porque o vocabulário dele é ruim. Isso não é pecado. Ah, por que o cara não entendeu que a porra aqui da Falando, tô falando que perde a suspensão. Pô, porque o vocabulário dele é ruim. Ele não consegue... Alexandre, vem cá. O cara não interpreta direito. Tem como ajudar esse cara aqui? Pô, cara. O cara botou exceto em violação de domicílio. Pô, o exceto não tem nada a ver com decisão jurisprudencial lá da PRF. Era um exceto excepcionando o texto inteiro. Assim, mano. Não tinha nada a ver. Aí, como é que... Pô, o cara é ruim em português. A Jean, eu e o Diogo, fomos lá perguntar a Jean e o Alexandre. Estavam corrigindo pra... Qual é, meu? Dá uma ajuda pra gente aqui nessa violação de domicílio aqui? Porque, pô, tem um exceto. O que você acha aqui, Jean? Eu tô achando que excepciona o texto inteiro. Ah, é realmente. Português, cara. Como que eu vou botar você uma hora pra cada um? Então, cara, pelo amor de Deus. Na hora do dinheirinho, eu sei que de vocês é contado. Caralho, corre num curso, irmão. Sobrou. Aí você falou, vagabundo? Ô, sete, vem cá. Não, aumentou. Não, é sete. Então, é sete, não é? Vem cá, sete. Chega aí. Aí você diz, agora tá. O que você tem aí? Quanto é essa merda aí? 49. Toma 29 aí. Vai lá e compra o troco. Pô, tem que tratar os caras assim, bro. Loucura. É papo de maluco, bro. Papo de maluco é trazando, atrapalhando a galera ser aprovada. Pelo amor de Deus. Falou, irmão, bota a viola dentro do saco, irmão. Ô, deixa eu contar o segredo. Tu passou 2018, irmão. 2021 tá completamente diferente. Ô, irmão, para de orientar e ser malandro, bro. Tua prova foi bem... Para. Tua prova foi ridícula. De 40 de trânsito, 30 e pouca de trânsito. Dois é no lado, caralho. Bota a viola dentro do saco, caralho. Tu não passava nem essa, porra. Deu pra entender? Então, fica ligado nessa parada aí. E assim, continu Mama. E assim, continu 1.